Querido, o nosso pássaro é seu, sincero, e isso que vai ver, é diferente, ela passa tudo que eu quero, eu acho que ela vai ver, aqueles que vivemos de verdade, que vem a nossa felicidade, aqueles que se amam de verdade, em vez de amar a nossa felicidade, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, e eu finge que me atenderam, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, e eu finge que atenderam, o nosso amor é tão sincero, e isso que vai ver, é diferente, ela passa tudo que eu quero, o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, e eu finge que me ama, e eu finge que que o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, e eu finge que atenderam, e eu finge que